Boa pra nós! Já deixa o like aí, se inscreve no canal. Que hoje nós vamos aprender o grau, hein? Trombar os parceiros ali agora, rapaziada. Falar de puro do grau. Acompanha, que vai dar bom, confia. Um parceiro daqui da Lander, que a Lander tá aqui com nós. Tá precisando arrumar esse grau aqui, né? Pique, tropa. Aquele dia que nós saímos lá no peão, na marginal, tá ligado? Mano, né? Primeiro peão com ele assim na rodovia. Os caras estavam mandando muito rápido, mano. 150 por hora, tá ligado? Pique, eu ainda mandei, ainda consegui até pegar um pouco as mãos. Só que eu não consegui mandar o corte, o cortão, tá ligado? Que é vim pra... E deixar ela aí só no cortão. Não consegui pegar o cortão dela ainda, não. Mano, ela vai conseguir pegar hoje. Porque o corte dela é muito alto, tá ligado? Mano, tá até sem... Tá até sem gasolina. Agora dá pra ter bacilo lá embaixo. Acompanha aí, quando chegar na casa do Paixinho ali, dá um salve. Agora não é mão não, o cortinho, ó. Ai, caralho. Colocar um gás que aqui bebe bem, tá? E aí, chegando lá, eu volto, ó. Vambora. Tá com a marcha. Vambora. 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 O mais cheiro da Londres tá com o noise ali velho, foi mais na manha né E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Meu Deus, mano. O XJ é muito barraqueiro. Esperar o parceiro ali atrás. O XJ é muito barraqueiro. O XJ é muito barraqueiro. O XJ é muito barraqueiro. Eita, poxa, um monte de pedrinha. O XJ é muito barraqueiro. O XJ é muito barraqueiro. O XJ é muito barraqueiro. Eita, o XJ é muito barraqueiro. Meu Deus, cara. Graças a Deus que o moleque tá bem, mano. O XJ é muito barraqueiro. O XJ é muito barraqueiro. O XJ é muito barraqueiro. Tchau, tchau.